Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vou fazer uma coisa aqui que já tem pra caramba na internet, mas eu, sei lá, senti que eu devia fazer porque eu venho ultimamente usando bastante, né? Com essa quarentena eu tenho bastante uso para esse tablet agora porque basicamente eu vou controlar as tarefas do meu filho com ele, né? Baixo os e-mails que eu recebo aqui, vai estar um pouco borrado e vocês não vão estar vendo muita coisa e depois subo os arquivos para o Dropbox aqui e os e-mails vem algumas vezes com doc, né? O PDF e eu tenho que abrir eles aqui e copiar algum link para o meu filho, né? Para ele poder abrir e assistir os vídeos que os professores mandam, etc. Eu tô trabalhando aqui E eu fiz esse vídeo para mostrar do que é capaz hoje o Samsung DeX e essa divisão de tela e a diferença entre eles, né? E como eu tô usando para mostrar, para a gente poder analisar se a gente pode substituir um computador por um tablet hoje, né? Vamos dizer, para uso básico e tudo mais. E bom, vamos lá para essa análise, vou mostrar para vocês como é que eu ando fazendo as coisas para vocês verem do que é capaz tudo isso hoje. Bom, primeira coisa é o seguinte, esse negócio de dividir tela, o pessoal tá aí maravilhado, né? Os fanboys da Apple tá aí maravilhados com tudo, que nossa, a gente pode dividir a tela em duas. Eu lembro quando eu tinha um um Galaxy Pro 12 polegadas que eu podia dividir por quatro aplicativos na tela, mas também tinha 12 polegadas de tela para a gente poder trabalhar. Ah, bom, tá aí, tela dividida, a gente pode manipular o tamanho aqui, né? Dos aplicativos que a gente tá trabalhando e trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Primeiro comentário é, eu tô aqui, tomei borrarata também porque acabou abrindo o e-mail ali que tiver o meu endereço e tal, as pessoas ali, enfim. É, eu tô aqui com o mouse conectado, tá? O mouse no Bluetooth, mas se for o mouse via USB também, conectado com o computadorzinho, vai dar a mesma. E eu tenho um teclado e esse tablet também, então são coisas que tem que se levar em conta na hora de analisar se realmente dá para trabalhar com ele ou não. Você pode comprar um teclado e mouse aí, pode ser combo, como que você quiser, sem fio, com fio, não me interessa, nesse caso ele tá igual. E usar com o anotador, colocar ele no stand, colocar ele de pé, vamos dizer, no formato de notebook, a tela fique ali em pé, que você use pouco ela, não precisa segurar. E tem um teclado para digitar, se você, vamos dizer, perder um terço da tela com o teclado, fica ruim a situação. Então isso tudo tem que ser levado em conta no meu caso aqui, para mostrar para vocês a minha experiência, né? E você dá para trabalhar muito bem com meus aplicativos sim aqui, tá? Fechei um, posso abrir outro no lugar, ou no caso, se eu quiser ficar só com um aqui, eu venho e arrasso para ficar inteiro. E se ainda, vamos supor que eu tô assim, eu tô com ele dividido, tá? subindo bem, de novo, abriu um e-mail, isso aqui. Eu posso simplesmente vir aqui, né? Puxar o home e fechar um X aqui também, para fechar os dois e pronto. E é isso aí, essa é a experiência, dá para trabalhar com os aplicativos ao mesmo tempo, não é tão ruim o tamanho da tela, com o aplicativo só então, se você não tiver que dividir com o teclado, tiver um mouse ou quiser usar o touch, é bem tranquilo, é bem de boa, né? Eu quero vir aqui tentar abrir o aplicativo, para vocês verem aqui, por exemplo, o PDF, né? Isso aqui, tá um pouco grande, eu tô abrindo direto do Dropbox, eu não tô baixando, então eu tô usando o aplicativo do Dropbox. Tem algumas desvantagens aí, como por exemplo, eu não posso ajustar o zoom, não posso usar o scroll do mouse, mas ele funciona muito bem, né? Ele funciona legal. Dá para você escrever texto, dá para você produzir alguma coisa em texto aqui, sem problema algum. Agora, qual é a diferença disso aqui, para o famoso DeX? Vamos lá, então, abrir o DeX aqui, eu espero que não caia a gravação. O DeX demora um pouquinho para abrir. Se eu tiver o aplicativo aberto ali, no Android normal, eles vão continuar abertos aqui, tá? E, bom, aqui a vantagem é... Isso, agora abriu. A vantagem é essa, que a vantagem é que eu tenho janela, você vai trabalhar agora, então eu posso trabalhar com mais de dois. O DeX no tablet pode ser aberto sem muito limite, tá? Então, não tem aquele negócio de limites sem aplicativos, como o pessoal tinha com o celular, conectando com o cabo direto da televisão, sem usar aquela basezinha própria da Samsung. Mas, enfim, é isso aí. Melhor ainda trabalhando assim, você tem muito mais versatilidade, pode trabalhar com vários aplicativos ao mesmo tempo, você pode maximizar e minimizar os aplicativos que eu usei todos, tá? Eu usei já bastante suítes de Office, Mail, Dropbox, Chrome. O Chrome fica basicamente igual ao do computador, se você vir aqui e abrir, abre com dois cliques também, né? Então, ele fica aqui, mostra todas as abas aqui, sem problema algum, tá vendo? E é... Me é bastante útil. Mas a pergunta que a gente tem que responder, né? E, Luciano, eu posso, então, largar a mão de teu computador e ter um tablet? Teoricamente, teoricamente, pra quem usa o computador pra coisas, né? Pra um usuário comum, pra coisas normais do dia a dia, sim, você pode, dá pra fazer tudo o que você faz no computador. Exceto bancos, tá? Porque, pelo menos eu, quando morava no Brasil e tinha uma conta no Banco Itaú, muita coisa se fazia pelo aplicativo, mas existiam algumas poucas coisas que tinham que ser feitas do computador. Primeiro, por aquele aplicativo de segurança que você tem que instalar. E, segundo, porque os caras queriam que funcionasse assim. Não vou entrar nesse mérito hoje de discussão, não. Tem, teoricamente, motivo, mas vamos lá. Correto? Então, bom, uma coisa que eu sei que não é perfeito, né, nesse mundo aqui, são os bancos. O uso de aplicativos de banco, já que você vai ter aplicativo sempre mobile, nunca vai ter aplicativo pra versão completa. Mas, fora isso, você pode, sim, usar ele perfeitamente como computador. Ele pode, em teoria, pra um usuário comum, pra tarefas comuns, substituir um computador perfeitamente. Caso que você tenha feito o mesmo investimento que eu, eu tenho um mouse pra ligar aqui, eu tenho um teclado, procuro digitar aqui, não usar o teclado da tela. E me funciona perfeitamente bem, tá? Todos os aplicativos que nós temos instalados no tablet vão estar disponíveis aqui pro Dex, tá? Não se sabe nem a lista, passando rápido, mas, enfim, pra vocês verem que tem bastante aplicativo. Eu nunca joguei no Dex, pra falar a verdade, não sei se faria muita diferença ou se teria motivo pra jogar no Dex. Os botõezinhos estão aqui embaixo, nossa notificação tá aqui, né, alguns atalhos, etc. e tal. E é bem interessante esse ponto de vista todo aí, essa questão de você ter aí janelas pra trabalhar, tá? O mouse funciona mais ou menos bem, é o último aspecto que eu acho que a gente vai discutir hoje aqui. Por que mais ou menos bem? Funciona mais ou menos bem pelo seguinte motivo. Obviamente o meu mouse aqui tem mais botões que o normal, eu tenho o botão direito e esquerdo, o botão do screw, eu tenho o screw pras duas direções, eu tenho o avança e volta, e eu tenho o botão a mais, tá? O meu mouse é o MX Master 2S, aliás, da Logitech. Mas o fato no final é, o botão direito age como voltar, o botão do screw age como home. E aí o meu botão voltar, né, que ele avança e volta aqui do lado do mouse, também é voltar. O avançar avança, beleza. Você não tem a função, eu não consegui pelo menos nesse setup meu aqui, usar a função de apertar e segurar. Aqui no Dex, sim, eu consigo, tá vendo? Mas se eu voltar lá pro tablet normal, né, pro Android normal, eu não consigo. Então eu tenho aqui, por exemplo, links de internet, que eu quero abrir outra aba do Chrome, eu tenho que usar o dedo, né, na tela, e o meu mouse não faz essa função. E não tem como mapear os botões do mouse, você não pode mudar nenhum tipo de configuração dos botões. Como por exemplo, já que você tem aqui, bom, esses botões, que eu aperto a segura fosse o botão direito, né, que no caso tá vendo esse menuzinho aqui pra vocês, mas aqui no aplicativo, no Dex, você até tem essa função, mas no Android normal, não. Correto? Tá vendo aí? Isso seria equivalente a no Android apertar e segurar, você poderia mover e abriria esse menu ao mesmo tempo, né? Aqui não, aqui até divide. Eu deixei pra mostrar isso pra vocês aqui, por esse motivo. Já no Android normal, não. Então, se você quer uma coisa mais complexa com relação ao mouse, vai ter que usar o Dex mesmo, não tem outra opção. Já no Android normal, não. Com relação a preço, é um bastante complicado se dizer, porque esse preço total aqui, com um mouse que você possa usar sem fio, não precisa ser um mouse tão bom, mas um mouse com um teclado que você possa usar, sendo original, aquelas capinhas de teclado Bluetooth, também funciona bem, ou sei lá qual que é a outra opção, talvez sairia o preço de notebook bem básico também, né? Mas a questão aqui é o padrão, aqui eu tenho já uma coisa realmente pequena e portátil, um notebook seria bem maior, minha bateria que dura mais tempo, essa versão minha não tem 4G, então eu continuo precisando do Wi-Fi igual que o notebook pra usar. Então é uma questão de um cenário diferente também do aparelho, ele é bem mais portátil, um pouco menos potente, obviamente, é um ARM, e é isso aí. Não mostrei muito, mas só dei um pouco da minha opinião sobre todo esse mundo, esse aspecto do Dex, do tablet como computador, eu vejo bastante pessoas discutindo isso aí, e no meu entendimento de um usuário comum, que vai usar a internet, os switches de office, redes sociais, funciona perfeitamente bem, se você não tiver que trabalhar com banco, se você não tiver que mexer com nada com banco, que seja muito complexo, que o seu celular não faça, se o seu celular fizer, o seu tablet também vai fazer, funciona perfeitamente bem, eu não vejo problema em substituí-lo, agora para os usuários mais avançados, fica um pouco complicado, fica um pouco difícil, mas bom, era isso aí que eu queria dar para vocês, um pouco de opção, um vídeo um pouco diferenciado, e a gente fica para a próxima discussão mais profundas. Bom, desculpa a intermissão, cachorro latindo, batendo na porta, mas bom galera, só vim te pedir, espero que vocês tenham gostado, da discussão aí, de ver essas diferenças aí, espero que tenham ajudado vocês, a decidir alguma coisa, ou a entender, compreender melhor, e bom, até a próxima. se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like, ou dislike, e se quiser, um comentário, ou sugestão, não se esqueça, de verificar nossas redes sociais, e também, o nosso site, onde temos todos os conteúdos, disponíveis para download, em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis, no library, até a próxima galerinha.